Um jogo bem conseguido da nossa parte, um jogo que contra uma boa equipa, um bom adversário, que tentou ao máximo dificultar a nossa direta, mas nós hoje tivemos um momento bem conseguido, ganhamos justamente, é evidente que foi pela margem mínima, mas houve um jogo de sentido único e que nós justificámos perfeitamente a vitória, que era aquilo que queríamos na primeira mão desta meia-final e estar na frente para nós é muito bom.